Escuta Sporting, ouve bem Esta é a alma da bancada Somos muitos, somos um Esta família é sagrada Escuta Sporting, ouve bem Esta é a alma da bancada Somos muitos, somos um Esta família é sagrada Canta alto, teu orgulho Teu passado e o futuro O presente, somos sempre nós Isso é prova da nossa voz Escuta Sporting, ouve bem Esta é a alma da bancada Somos muitos, somos um Esta família é sagrada Canta alto, teu orgulho Teu passado e o futuro O presente, somos sempre nós Isto é prova da nossa voz Canta Sporting, ouve bem Esta é a alma da bancada Somos muitos, somos um Somos muitos, somos um Esta família é sagrada Canta alto, teu orgulho Teu passado e o futuro Canta alto, teu orgulho Tuo presente, somos sempre nós Isto é prova da nossa voz São mais de três milhões De milhões a lutar por ti Nada, nem ninguém nos vai travar Orgulho do passado, coragem no presente O futuro, o futuro é Sporting sempre Tu vais vencer, podes crer Porque a nossa força é brutal Mais de um século de histórias para contar Sporting, tudo que é mais acabar